Salve, salve galera! Eu sou o Fábio Gomes e agora está começando o meu, o seu, o nosso programa Desplogados nessa sexta-feira que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. E pra começar o seu final de semana com um pé direito, muita música de qualidade, muitos prêmios, informações. E pra você que quer concorrer um par de ingressos para o show do Marcos e Belut hoje no Espaço Americana, liga aí 34718938, 34718938, mas você também pode acessar a nossa fanpage que é facebook.com barra desplogados netcidade. E hoje eu te muito arrocha, muita música sertaneja com a dupla Lucas e Mizone. Então não sai daí, deixa o controlinho de lado que o programa está apenas começando. Mas eu já estou vacinado, você não me faz de otário, aprende a jogar seu jogo. É isso aí, voltamos com o programa Desplogados, com esse Arrochinha Gostoso dos Meninos. Larguei a namorada, essa é a nova, né? Isso, não tem erro. João Paulo, pega o violão aí, dá um tom aí, ele já começou e pau na jaca, daqui a pouco saiu o negócio e ficou bom, né? Que legal, e é uma história que acho que muita gente, né? Muita gente passou por isso, né? Já passou por isso. Muita gente passa por isso. Verdade, bem bacana mesmo. Bom, você que ligou agora a TV e está acompanhando esse programa aqui, Desplogados, que é especial para vocês que estão em casa, Dia das Mães, liga aí, 34718938. Tá, vou dar o tempo, pega a caneta, anota aí no celular, liga, 34718938. Você, filho, que não sabe o que vai dar para a sua mãe, toda mãe adora flores, pelo menos a minha em casa, parece um jardim lá. Então, mãe, já sabe, 34718938, liga aí que você pode ganhar e a casa vai ficar mais bonita ainda.